Olá, amigos do YouTube, voce aqui pra vocês mais um vídeo de ataque zumbi e vamos continuar aqui exatamente onde eu parei no vídeo anterior. Obrigado pelo apoio de quem deixou gostei naquele vídeo e compartilhou, vocês são feras demais mesmo. Eu já vou aproveitar e, ah, eu ia limpar aqui, mas eu preciso ter o QG nível 5. Vamos ver as missões que temos pra completar, eu ainda tô no início do jogo, né? Muitos dos destroços que recolhemos são inúteis, uma estação de reciclagem poderia converter isso em verdadeiros materiais de construção. Pois é, num apocalipse zumbi, qualquer coisa que você tiver pode ser útil, então é sim, muito bacana, legal. Vamos construir então aqui um negócio de reciclagem, custa 60 aqui. Ah, isso aqui eu já encontrei num que eu fui outro dia. Eu vou colocar ali no fundo, não dá? Dá sim, vamos colocar lá no fundão, que não é uma coisa muito bacana de você ter logo na chegada, né? Um negócio de reciclagem. E nós temos aí também algumas coisas pra fazer depois, vamos esperar isso aí. Antes deixa eu pegar e fazer um ataque então, pra ver se a gente ganha algum item bacana. Deixa eu ver, eu vou pegar e vou... Pera aí, antes disso, eu quero ver aquela parada que a gente tinha melhorado o personagem. Lembra que eu tinha mostrado pra vocês pra melhorar o personagem e tal? Era aqui no abrigo, não era? Vamos dar uma olhada aqui, não. Aqui é pra eu melhorar o abrigo. Aqui eu melhoro os personagens, dá pra melhorar já a Nathalie. Requer abrigo nível 2. E pra melhorar o abrigo, eu preciso do QG nível 4. Ou seja, eu preciso evoluir mais uma vez ele aqui, que vai custar quanto pra mim? Você tem que ser um jogador de nível 4 pra subir. Ah, tá. Então eu vou ter que basicamente jogar um pouco mais, fazer uns ataques. Vamos lá então fazer uns ataques enquanto constrói ali. Vamos vir aqui em... Acampamento de saqueadores. Vamos ver isso aqui pra gente fazer. Vamos lá fazer uma patrulha. Vamos atacar. Show de bola. Olha quantos zumbis aqui. Cara, eu dou conta disso, né? Parece de boa. Tem uma torrezinha aqui que deixa eu ver ela. Ela é nível 1. Beleza. Até aí tudo bem. Só tem uma torre. Eu já enfrentei um lugar que tinha duas. Não ganhei, né? Mas já enfrentei. E vamos atacar. Vamos entrar por aqui. Já joguei o Flare ali. Pronto. Chegamos na vanzinha. Show de bola. E lá estou eu com a Nathalie. Com o nosso personagem ali também. E com aquele outro que está ali. Olha só. Está bugado. Ele não está passando o muro. O que é isso, cara? Ou ele está... Por que eles estão atacando o muro? Eu queria entender. Eita! O vagãozinho me ataca. Desce. Eu não sabia. Essa é nova, hein? Será que a Nathalie dá conta de destruir ele? Pô, Nathalie. Pô, Nathalie. Ah, eu perdi todos, cara. Que decepção. Não acredito. Eu não sabia dessa. Olha só. Jogando e aprendendo. Eu não sabia que os personagens tinham essa parada aí de a gente acabar sendo atacado por isso ali, velho. Beleza. Vamos curar aqui. Vai levar um tempinho, né? Vai levar aí 3 minutos ele e 27 segundos ela. A gente já está ali construído. Será o lugar? Opa, deixa eu fechar aqui. Vamos voltar lá para o nosso QG. E terminamos de construir. Bacana. Isso aqui vai gerar, então. Vamos ver como é que é isso. Ah, eu coletei ali. Ele vai gerando, basicamente, pelo que eu entendi, aquelas pecinhas, aquelas engrenagenzinhas para a gente. O que é muito bacana. Legal, cara. Muito bom a gente ter uma parada dessa aqui. E agora vamos ver a próxima missão que a gente tem. Olha a Nathalie falando. Vocês são lentos. Tenho certeza de que não viraram zumbis? Acompanhe meu ritmo no próximo ataque ou eu vou vazar daqui. Pô, Nathalie. Não vaza daqui não, por favor. Que isso? Vamos ver então. Ela quer fazer um ataque? Ah, mas um ataque eu tenho que esperar um pouquinho ainda antes de fazer. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho que esperar um pouquinho, principalmente por causa dele aqui. que ele ainda está sendo curado. Eu não vou atacar sem ele. Deixa eu ver se alvos fáceis. Olha, isso aqui vem coisinha mais simples. Será que consigo só com ela? Bom, mas eu vou esperar ele, viu? Eu vou esperar aqui ele se curar. Show de bola, galera. Agora eu já posso então aí fazer um ataque. Vamos ver aqui qual que ela quer ir. Tem algum específico? Bom, correndo a toda. Tem que ser esse com ela aqui. Vamos lá. Fazer a patrulha desse lugar. Vamos ver o que a gente tem. Opa, é um lugar de boinha. Pelo menos parece, né? Vamos atacar que esse aqui vai ser de boa. Vamos começar por aqui. Legal. Aquela chegada já com tudo. Cuidado. Já vi esses caras antes. Eles têm recrutas dentro do QG esperando a gente... Que a gente ataque. Caraca. Então tem carinha para revidar. Dane-se. Tem os recrutas no QG também. Graças à minha brilhante ideia de melhoria. Como assim? É, pois é. A brilhante ideia de melhoria que eu também tenho. Vocês estão vendo ali, ó? Capuzinho azul. E o meu personagem não poderia dar a volta. Bom, não sei como é que funciona aqui, mas beleza. Pronto. Destruído ali agora. Só alegria. Vamos... Aqui. E não tem zumbi, né? Então tá de boa. A gente pode destruir o que quiser primeiro. Para depois... Destruir as coisinhas pequenas. Bacana. Caraca. Meus recursos estão cheios, né? Eu preciso aumentar meus depósitos. Muito legal. Ganhei alguns itens novos aí. Meu personagem já ficou machucadinho de novo. Opa. Essa parte que eu gosto. Vamos ver o que eu consigo ganhar aqui. Tem raro. Tem incomum. Incomum. Beleza. Um grandão. O outro grandão. E esse aqui. Show de bola. Bacana. Vamos ver a próxima missão. Com obter aqui a recompensa dessa. Legal. Agora o Kane falando. Não podemos deixar todo esse lixo aqui para servir de cobertura para os inimigos. Temos que começar a limpar isso aos poucos. Beleza. Remover. Ah. Agora a gente vai poder remover os arbustos. Será? Ah. Os pequeninos a gente já podia remover antes. Ah. Isso é legal. Seu depósito de destroços está cheio. Ah. Isso aí eu tenho que ver depois. Olha os... Ah. Não. Esse aqui é o arbusto. Já é maior. Beleza. Os arbustos pequenininhos eu podia retirar. Show de bola. Tirei a vegetação menor. Agora a Natalie falando. Riley e os tais filhos de Adão têm tirado seu sono. Sei onde fica um dos postos avançados deles. Quero acertar as contas com eles? Quero. Vamos lá então ver quem são esses caras aí. Que estão tirando meu sono. Segundo a Natalie. E vamos colocar pra curar ele aqui. Diplomacia explosiva. E se eu for agora com ele aí. Que tá 1 minuto e 26. Será que ele vai com a vida que ele tem? Ou ele nem vai pro combate? Bom. Não sei. Deixa eu ver aqui se tem como upar alguma coisa. Não tem nessa torre aqui. Pode? Opa. Eu posso upar ela. Olha só. Tô perdendo tempo. Aumenta a torre de vigia pro nível 2. Ela vai ter 60 mais de vida. Mais um de ataque. E mais 15 de experiência eu vou ganhar agora aqui. Que ótimo. Eu já tenho os requisitos. Vamos então gastar aqui. Legal. Eu sempre tô cheio daquelas paradinhas mesmo. Agora tem isso aqui. Que vai ficar gerando os destroços, né? Pra gente. Que é sempre muito útil. Tem mais alguma coisa que eu posso upar? O abrigo não dá, né? O abrigo não dá. Isso aqui, se eu não me engano, não dá também. Legal. Opa. O que que tem um negocinho aqui? Tem um maizinho? Leve dois aparelhos para a batalha. Como é que funciona isso? Ué. Eu tô tocando ali naquele verdinho. Mas não tá indo. Bom, beleza. Deve ser alguma coisa de um nível maior. O que que a gente tem aqui? Temos nuvem de adrenalina. Aumenta a velocidade de ataque e de movimento enquanto desacelera o tempo. Temos o que que é isso aqui? Isca. Atrás dos todos infectados pra perto durante um tempo. Mochila carregada. Causa dano. Ah, é uma bomba. Explosão. Atordou os inimigos numa grande área. Isso aqui é tipo um alto-falante, né? Reviver. Reviver todos os sobreviventes. Lança foguetes. O próprio nome já fala. Escudo do explorador. Proteção que reflete dano recebido por um tempo. Bacana. Kit médico. Uma torreta. Opa. Fulha de caçador. Beleza. Então é isso aí. Os itens que eu tenho equipado, cara. O que que eu posso colocar? Esse fulha de caçador diminui o custo de foco das habilidades por um tempo. Cara. Esse é bacana, mas eu quero outra coisa. Eu já tenho isso aqui. Kit médico. Recupera a saúde de todos os sobreviventes por perto. Dá pra eu colocar isso? Ah, eu só tenho esse aqui por enquanto. Ah, tá. Eu tenho que desbloquear os outros. Tem que melhorar a minha van. Posso ter outro personagem? Ainda não. Só no abrigo nível 2. Aí eu consigo mais um personagem aqui pra gente. Legal, galera. Vamos lá ver se já dá pra usar o Kane aqui. Olha só a Injust me notificando ali em cima. O Kane já foi recuperado. Vamos lá então pra missão da Nathalie. Diplomacia explosiva. Legal. Vamos lá pra mais uma batalha. E se você tá curtindo os vídeos aqui de ataque zumbi, não esqueça de deixar o seu joinha. Seu like aqui embaixo do vídeo. É importantíssimo. Viu? Vai agora embaixo do vídeo. Deixa o seu gostei. Que assim você ajuda muito o canal. Então se você quer ajudar, já sabe o que você pode fazer. Vamos lá. Vamos atacar. Vamos vir... Vamos vir pelo meio já. Pra cair direto ali de frente já. Pra torre de vigia. E aí a gente já causa dano ali. Eita. Saqueadores, recrutas, defendam o QG. Eita. Olha o carinha aí. Você está acabado, Riley. Olha ela aí. Você conhece aquele cara? Eita. Nós. Olha a encrenca. Olha a encrenca, cara. Isso aí, galera. Isso aí. Depois de destruindo essas coisas aqui, eu acho que eu já vou lá direto pra torre lá atrás antes que eu comece a tomar dano, né? Vamos lá. Foco lá na torre. Bacana. Isso aí. Agora só o QG ali no meio. E aí a gente já se livra aqui dos carinhas. Show de bola. Essa Nathalie com essa arma aí é muito embrasada, cara. Show de bola. Já deixa eu colocar pra curar aqui, né? O Kane. Antes vamos aqui receber nossa recompensa. Comum. Tem um incomum no meio. Tem dois incomum. Vamos lá. Eu costumo acertar os grandões, que o grandão pra mim parece que tem coisa boa, geralmente. Vamos na mulherzinha agora. Um rádio ali. Beleza. Show de bola. Vamos colocar aqui pra curar. Legal. Agora vamos ver aqui. Obter. Próxima missão, o que que é? Construa novas estruturas e melhore prédios existentes pra desbloquear mais missões. Ué, eu tenho mais estruturas ainda pra construir, então. Vamos ver. Tem quatro, segundo o que diz aqui. Eu posso construir um negócio de suprimentos. Ah, isso é maravilhoso, hein? Pra ter mais destroços, guardar mais destroços. Isso aqui eu vou deixar lá atrás também, que não faz sentido ficar aqui na frente, né? Vamos construir o que mais que dá pra construir? Fábrica de conservas. Ah, pra fazer... Pra guardar comida? Ah, garoto. Isso aqui é bom também, hein? Isso aqui eu vou deixar... Dá pra deixar aqui assim? Bom, isso aqui eu vou deixar aqui no fundão também. Pra construção de depósitos destroços, comprar um novo recurso necessário pra nova construção? Não. Eu tenho que esperar, só posso construir uma coisa por vez. Será que eu vou ter mais, sei lá, trabalhador pra construir depois? Aí sim, nível 4. Legal. QG nível 4 desbloqueado. Já podemos então evoluir? Opa! Só não tenho ainda os destroços necessários. Vamos esperar a construção disso aqui, então? Ah, deixa eu ver aqui o QN tem missão, hein? Aumente o nível do abrigo pra 2. Com os materiais certos, eu posso melhorar o abrigo com um transmissor. Pode nos ajudar a entrar em contato com outros sobreviventes. Opa, isso é bom. Então, vamos vir aqui e pra melhorar eu preciso... Ah, eu preciso melhorar o QG ainda. Ai, ai, ai. Beleza, então vamos só esperar um pouquinho ali aquela construção. Show, galera! A construção já tá terminando ali e depois de terminar ela eu acho que vou fazer umas batalhas aí pra conseguir mais destroços, né? Bacana, construímos. Agora a gente consegue guardar mais destroços, o que é ótimo. Pra melhorar a gente tem que evoluir o Quartel General. Vamos lá então aqui fazer mais alguma missão? Vamos fazer esses alvos fáceis aqui? Enquanto a gente é iniciante, vamos aproveitar isso pra atacar. Olha só, tem gerador de zumbi aqui, né? Então tem que cuidar com isso. Vamos descer aqui, que eu já vou atacar lá a parte principal onde vai provavelmente ficar gerando zumbi. Legal, vamos lá galera, vamos lá galera. O carinha ali não recebe ordens minhas pelo que parece, só a Natalie e o Kane. Os outros dois, o outro ali que é só o sobreviventezinho ajudante, ele vai aleatório em alguma coisa. É só pra quebrar um galho mesmo. Nossa, bem fácil aqui, hein? Bacana, deu mais destroços, que eu tô precisando muito inclusive. Vamos lá, mais uma vez. Temos aqui três balas em comum. Temos também uma coisa mais... Ó, várias três incomuns aqui. O grandão ganhei joia, o que é ótimo. Ganhei destroços, tava querendo. E ganhei uma antena, legal. Mais um tiro? Não. Vamos lá então, mais um daqueles fáceis. Cadê? Passeio no parque. Opa, tem mais missões aqui embaixo. Que interessante, hein? E deixa eu colocar pra curar esses dois aqui, que vai ser bem rapidinho inclusive. Ah, deixa eu ver galera, acho que eu tenho mais coisa pra construir, né? Antes de melhorar o QG, vamos construir mais coisas. Pacote de iniciante, por tempo limitado. Não, obrigado, não quero gastar dinheiro. Vamos lá. Ah, olha que legal, agora que eu vi lá em cima a gente sempre teve o Kane andando, né? E aqui embaixo agora a gente tem a Nathalie, olha só. Ela andando ali patrulhando, que legal, hein? Bacana, vamos vir aqui. E o que que eu tenho pra construir? Tem aqui de defesa, algumas coisas. Minha explosiva, barricada. Olha, eu posso colocar barricada, legal. As pessoas sempre vem atacar pela frente. Então, vamos colocar uma barricada aqui. Legal, provavelmente eu vou poder colocar mais depois. Interessante, aqui é muito bom fazer esse tipo de coisa. Vamos agora ver o que mais que eu tenho aqui. Minha explosiva. Vamos ver o que eu tenho aqui pra cima também. Fábrica de conservas, que é pra quê mesmo? Pra guardar mais comida. Isso é muito útil, né galera? Mas, vamos vir aqui e colocar uma mina explosiva. Porque daqui a pouco vai vir em cara me atacar. Eu tô vendo isso, que daqui a pouco inicia o multiplayer. Aí eu me lasco se eu não tiver uma defesa bacana. Vamos fazer mais uns ataques. Vamos ver se eu consigo aqui mais destroços, né? Passeio no parque. Eu vou ganhar 90 de destroços. Aqui eu vou ganhar quanto? 90 também. Então, vamos nesse passeio no parque aqui. Vamos lá ver qual é que é. Bacana, tem um lugar que gera zumbi. Mas, estamos de boa. Vamos chegar com a nossa vanzinha. E bora atacar. Vamos atacar aqui no meio, que aqui é mais interessante. Porque é dali que tá gerando zumbi pra caramba. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo no seu Face, Twitter. Isso ajuda demais, viu? Aproveita e também se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui sobre diversos jogos pra celular e tablet. Então, não esquece de clicar no botãozinho vermelho ali. Inscrever-se. Se você é novo por aqui, claro. Vamos lá, garoto. Vamos escolher os três zumbizinhos aqui. Legal. Ganhei coisa boa, hein? Vamos pra mais uma ali. Vamos ver quanto tempo aqui. Olha só. Um pouquinho de tempo. Já vamos curar os dois. Pra sempre terem eles 100% curadinhos, né? E a gente tem o que mais aqui? Barracos, residentes do mal, corpos partidos. Vamos nesse sem misericórdia. Deixa eu ver esse outro aqui. Opa! Esse aqui ganha coisa pra car... Mas deve ser difícil, hein? Pra ganhar tanto recurso deve ser bem difícil. Vamos nesse aqui que é mais garantido, né, galera? Vamos lá. Vamos aqui destruir logo a fonte dos zumbis. Isso aí interessa bastante pra parar de dropar tanto zumbi aqui no cenário. Show! Destruí. Agora é GG. Só alegria agora. Bora só atacar os recursos aqui aleatoriamente. Ali do meio também gera zumbi, mas já tá destruída, né? A Nathalie é embrasada, né? Legal. Vitória, galera! Eu tô amando esse jogo, viu? É muito bom. Espero que vocês estejam gostando também, né? Dos vídeos aqui. O segundo vídeo que eu trago do jogo pra vocês. E eu tô empolgadíssimo mesmo. Eu quero mostrar todo esse início pra vocês. Pra vocês terem uma noção como é que funciona o jogo, né? Tem um raro, um incomum, um raro. Beleza, vamos lá. Acertar esse. Acertar esse. Opa, um reviver. E mais joias. Bacana. Joias eu sempre fico feliz em ganhar, porque se uma hora eu quiser gastar com alguma coisa aí, aí eu tenho uma quantidade bacana. Vamos lá embaixo ver o que mais que eu tenho. Procurar os dois aqui de novo bem rapidinho. E dessa vez eu vou fazer, deixa eu ver, corpos partidos. Quanto que eu ganho? É, essa aqui talvez seja uma dificuldade ok, né? O que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, a gente tem aquelas missões que eu tô completando, né? Eu já completei alguma? Completei, olha só. Controle populacional. Execute 75 cadáveres ou ligeiros. Legal, já completei missão, então. Vamos aqui nessa patrulha aqui que eu tinha que fazer ali embaixo. Eita, acho que esses aqui são aqueles ligeiros que eu tava falando, hein? Deve ser algum tipo de zumbi mais forte. Caraca, mas dá pra atacar, galera. Só que eu vou sofrer bastante, porque vai ser bastante zumbi. Mas eu vou atacar direto aqui a fonte de zumbi. Vou colocar eles pra ir lá direto. É, vai ali no meio, vai no meio de uma vez. Ou não, não, não. Vai lá, vai lá. Legal, destrói. Agora mata os zumbis. Mata os zumbis rapidão. Mata zumbi, mata zumbi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Kane. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. É isso aí. Vamos, vamos, vamos. Vocês têm vida ainda. Vocês têm vida. Vamos, galera. Vamos, sobreviventes. Vamos, galera. Caraca, vamos bater em retirada. Vamos bater em retirada, porque senão eu vou perder o Kane. E aí vai ficar caro demais. Caraca, que difícil. Esse foi difícil, galera. Esse aqui sofri, hein. Bom, galera. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, então. No próximo vídeo a gente joga um pouco mais, tá? Daí eu pego e já aproveito. E no próximo gameplay evoluo o Quartel General. Então conto com vocês aqui no meu próximo vídeo de ataque zumbi. Não esquece de pegar o jogo aí no seu celular ou tablet para jogar comigo, hein. E já conta aqui embaixo em que Quartel General você tá no momento. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.